Quem dera pudesse dormir, teus lábios colados aos rios, Quem dera pudesse acordar, talvez evitar esse adeus, Olhar no espelho e te ver, no quarto um canto qualquer, Saber que te faço feliz, saber que te faço mulher, Quem dera dobrar os lençóis, surgisse um arono no ar, Quem sabe se grava o jasmin, ou seu perfume cabojar, Quem dera pudesse durar, qual a chama no meu peito, Enquanto eu tiver que dormir, esse amor não tem jeito, Quem dera pudesse durar, qual a chama no meu peito, Enquanto eu tiver que dormir, esse amor não tem jeito, Retorne em nome da paz, da brisa, do sol, da manhã, Quem sabe não vou um mago encontrar seu afã, Seja bem-vinda, que a emoção traduzirá, Minha alegria ao te ver chegar, Quem dera pudesse durar, seu lado e sonhar, Seja bem-vinda, que a emoção traduzirá, Lá 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 iá, lalá iá, minha alegria ao te ver chegar, Quem dera pudesse durar, seu lado e sonhar, Quem dera dobrar os lençóis, surgisse um arono no ar, Quem sabe se grava o jasmin, ou seu perfume cabojar, Quem dera pudesse durar, qual a chama no meu peito, Enquanto eu tiver que dormir, esse amor não tem jeito Quem dera me desistar, vocha no meu peito Enquanto eu tiver que dormir, esse amor não tem jeito Retorne em nome da paz, da brisa, do sol da manhã Quem sabe no voo mague encontrar seu afã Seja bem-vinda, que a emoção traduzirá Minha alegria ao te ver chegar Quem dera pudesse dormir ao seu lado e sonhar Seja bem-vinda, que a emoção traduzirá Minha alegria ao te ver chegar Quem dera pudesse dormir ao seu lado e sonhar Quem dera pudesse dormir ao seu lado e sonhar Quem dera pudesse dormir ao seu lado e sonhar